Eu não sou hipocondríaca, mas eu sou filha de médico, então eu sempre acho que eu posso diagnosticar alguém. Uma dessas, você já tem quatro homicídios nas costas. Porque eu sou limitado mesmo, só sem fazer um tipo de personagem. Cara, eu vou dar uma mudada geral agora. Mas é porque o meu personagem é artista também, tá ligado? Ele é artista, sem dar spoiler, mas ele tem um lance de não ser aceito, de ser recusado pela produtora que ele trabalha e tal, e é sonhador pra caramba, então ele tem essas similaridades aí. Chupa, dueto Produções! O meu personagem achou um guru, que ele assistia os vídeos do cara, ficava meio vidrado, eu tive um pouco isso. Qualquer vídeo que o Átila aparecia e falava lá, eu ia lá, ficava vendo tudo. Que é Átila? Opa! 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 Cara, mas agora eu tava muito afim de ver as pessoas chatas, agora eu já tô num outro nível, eu tô topando até as pessoas chatas. Eu não engulo mais esta merda, nem vou obedecer mais a esse capitalismo selvagem que roubou da gente o amor próprio. Eu ligo meio assim, até de pijama, eu meio que tô de pijama aqui assim, eu tô de barra. Eu não vou levantar porque tô pelada. Devonta, Tati, pra gente ver. Cara, eu tava grávida e demorei mais uns quatro meses pra sair da vacuna. Até pari meus sentidos. É, é um susto difícil, né? Quem tá assistindo e vai assinar o Amazon Prime Video aí agora, comenta aí pra gente. Tchau.